Eu não sei qual que está com o piratinho E ela vai sair no limpo E ela vai sair no limpo Olha uma fêmea Olha uma fêmea Olha uma fêmea Está vendo uma fêmea? Uma leitoa Eu não quis atirar na porca Pensando que os leitão eram pequenos Olha aí 35 38 quilos Um tiro na cabeça Uma leitoa piau A coisa mais linda, gorda Muito bonita Muito bonita Tchau 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 Tchau